Era, eu também. Não, você foi almoçar, a gente já tinha almoçado. Eu não almoçei. Eu não tinha almoçado, não. Eu tô servindo meu prato ali agora pra almoçar. Então, mas eu... É uma coisa que... O tempo todo eu ficava falando e eu... Gente, nossa, eu comecei a falar sozinha. Falei, nossa, eu adoro a Narcisa. Olha, você é Narciso. Bom dia, Anitta. Agora já são quantas horas, mais ou menos? Bom dia, Pabllo. Bom dia, Luísa Souza. Como é que vocês dormiram? Agora deve ser duas horas na cade, não? Não, acho que é mais. Deixa eu falar. Lá dentro a gente acha que é dez da manhã. Não. Não. Quando eu saí, já era mais ou menos quase isso. Ou será? Não, porque quando eu saí, já tinha muito tempo. Pra mim, já umas quatro horas agora. Acho que agora umas três e meia, quatro horas. Eu dormi tanto assim? Não, você não dorme. Você não sabe que hora que você foi dormir. Eu dormi pouco, eu acho. Você dormiu pouco, mas assim... Mas quando eu fui deitar, era de manhã ainda. Não. Era. Eu também. Não, você foi almoçar, a gente já tinha almoçado. Eu não almoçei. Eu não tinha almoçado, não. Você vindo meu prato ali agora pra almoçar. Então, mas eu acho que, sei lá... Você tá sentindo agora? Acho que não tem duas horas que ele... Ah, com o cisco. Fazer esse trem longo. Também. Tem um... Menina, eu tava delirando... Até a próxima. Tá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.